Aprenda neste vídeo, uma receita de bolo, dois amores, que é uma verdadeira delícia. Olá, seja bem-vindo ao canal, Confeitaria Receitas Deliciosas. Se você não é inscrita, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, e compartilhe esta receita, com as amigas. Vamos para a receita. Ingredientes para massa 6 ovos 1 pitada de sal 1 xícara de leite fervendo 1 xícara de açúcar 1 xícara e meia, de farinha de trigo peneirada 2 colheres de chá, com fermento Guaraná para amedecer os bolos, durante a montagem Ingredientes para o recheio branco 2 latas de leite condensado 1 colher de sopa com margarina 1 lata, ou caixa de creme de leite Ingredientes para o recheio preto 2 latas, ou caixas de leite condensado 1 colher de sopa com margarina 6 colheres de chocolate em pó 1 lata, ou caixa de creme de leite Modo de preparo da massa Separe as claras das gemas, e bata as claras em neve, com uma pitada de sal E reserve Bata as gemas, com o leite fervendo Vai dar uma mistura volumosa Acrescente o açúcar, e bata bem Aos poucos, e devagar, acrescente a farinha, e bata bem Com a batedeira desligada, acrescente o fermento, e misture com uma espátula Em seguida, acrescente as claras em neve, misturando devagar, de fora para dentro, e de baixo para cima Utilize uma forma de 25 por 30 centímetros, untada, e enfarinhada, ou untada, e com uma folha de papel manteiga Asse em forno pré-aquecido a 200 graus E depois de 10 minutos, asse por mais 5 minutos em forno médio Desenforme e corte o bolo ao meio, na horizontal enquanto ele estiver morno Coloque a metade do bolo, em um prato, ou forma para bolo E mole toda a superfície do bolo com o guaraná, quando for fazer a montagem Modo de preparo do recheio preto Em uma panela, em fogo baixo, misture o leite condensado, a margarina, e o chocolate Mexendo sempre até chegar ao ponto de brigadeiro, até desgrudar do fundo da panela Desligue o fogo, e misture o creme de leite Deixe esfriar, antes de montar Modo de preparo do recheio branco Em uma panela, em fogo baixo, misture o leite condensado, e a margarina Mexendo sempre até chegar ao ponto de brigadeiro, até que desgrude do fundo da panela Desligue o fogo, e misture o creme de leite Deixe esfriar, para fazer a montagem Como fazer a montagem? Cubra a metade do bolo, com uma camada de recheio branco, e a outra metade do bolo, com recheio preto Repita o processo, colocando mais uma camada de bolo Mole a superfície com o guaraná Utilize os restantes dos dois recheios como cobertura Decore de acordo com sua preferência Aqui vai uma sugestão Utilize um pouco do recheio branco, e do recheio preto, para fazer desenhos xadrez Mas é a pena uma dica Deixe o bolo na geladeira, e sirva após 12 horas Quer aprender, como se destacar da concorrência, e criar bolos incríveis para seus clientes? Clique no link abaixo na descrição de vídeo, e assista o incrível vídeo, da confeiteira Mahara Bortoló Falando sobre como se destacar na confeitaria Ándera Ándera Hoorando Filming commands Minha Sama Olhi MS Quest E sem Pod Milha Alguém Abertura